Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a minha Moderninha X, a mais nova maquininha do PagBank. A minha já chegou e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a minha maquininha, a mais avançada do mundo, a maquininha Moderninha X. Ela é exatamente um aparelho de celular, não é verdade? Parece um aparelho, o designer dela é muito legal. Quem viu a minha maquininha achou que era um aparelho de celular, de tão bonito e slim que é esta maquininha, a Moderninha X, a mais avançada do mundo, segundo o PagBank. E vocês observam que ela já vem com o novo logo PagBank e com as funcionalidades que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero mostrar como que chegou a maquininha Moderninha X. Gente, vou mostrar para vocês os acessórios que veio na caixinha Moderninha X. Veio aqui a luva acessibilidade, dá para vocês verem? Deixa eu mostrar para vocês, junto com a maquininha Moderninha X. Você vai encaixar aqui, deixa eu mostrar para vocês de novo, vocês vão encaixar e ter a luva de acessibilidade, tá ok? Então este é um dos acessórios que veio na caixinha. Vem também esse manualzinho, o guia adesivo, né? Então vem aqui a Moderninha X, dá para vocês verem? E o guia da maquininha. Então dentro do guia, eu vou abrir aqui para vocês verem, vem informando, recarga de celular aqui, Vivo, Claro, Tim e muito mais, PagBank já com o novo logo. E vem junto os adesivos, né? Dos cartões que a PagBank aceita. Olha que legal. E já vem mostrando a nova tecnologia Contactless, por aproximação. É a primeira vez que eu vejo dentro da maquininha da PagBank, esses adesivos e esses acessórios diferentes, tá? E também o carregador, dá para vocês verem, ó. O carregador e junto a ferramentinha para você retirar o chip, caso você queira, tá? No meu aqui veio da Claro. Apertou, aqui vai soltar e assim você terá o chip, o meu veio da Claro, tá bom? E fica, então, acionado o meu aplicativo dentro do PagBank da Moderninha X. Dentro da Moderninha X, o aplicativo desse software, você vai encontrar aqui o PagVendas, o PagSeguro, recargas, novidade, lojas de aplicativos, informações, manual, calculadora e configurações. O legal aqui, quando você clica em configurações, ele mostra o tempo de bateria que vai durar de acordo com o meu uso. Neste caso, está mostrando que 3 dias, 10 horas e 35 minutos restante para a bateria acabar. Então, é uma super bateria. Quando eu comecei a usar aqui, estava dando 5 dias. Agora que eu estou gravando, está dando 3 dias. Então, é super mesmo. É uma super bateria que veio nesta maquininha, a Moderninha X. Vocês sabem muito bem que a maquininha do PagSeguro, a PagBank, você pode receber vários tipos de cartões, inclusive ticket refeições. Basta você ligar na operadora para se cadastrar. E os cartões são vastos. São mais de 22 tipos de pagamentos que você pode usar na maquininha, a Moderninha X. Ela é slim, é realmente como se fosse um aplicativo de celular. E você pode usar a tecnologia Contacless por aproximação também. Como parece um celular também, veio aqui uma câmera, né? Olha que legal. Por isso que é bem parecido realmente com um celular. Vem com uma câmera embutida aqui para você cadastrar os seus produtos dentro do PagVendas. Você tem aí uma loja virtual e você pode cadastrar os seus produtos diretamente aqui pelo aplicativo PagBank. Pedindo a sua maquininha Moderninha X, você também pode solicitar um cartão da conta do PagBank digital gratuito. O cartão é Visa Internacional. Você pode utilizar em sites nacionais, virtuais, em lojas físicas, de graça. O cartão é sem anuidade. Você recebe ele de graça quando você solicita também uma maquininha. No caso, eu estou falando da Moderninha X, a mais avançada do mundo. Você fazendo recarga através do PagBank na Moderninha X, diretamente aqui na maquininha, você ganha de volta 1%. Ou seja, quanto mais recargas você fizer no aplicativo na sua Moderninha X, você vai ter 1% de volta. E eu vou mostrar para vocês fazendo uma recarga aqui e se vai dar certo usando o cartão com a tecnologia por aproximação. Então, a novidade é fazer a recarga diretamente no aplicativo, na Moderninha X, e utilizar a tecnologia Contacless por aproximação com o meu cartão. Gente, então, está pedindo aqui o meu número de celular. Eu vou digitar aqui, tá bom? Está pedindo agora para escolher a operadora. Eu vou escolher a operadora TIM, que é a operadora do meu celular. E aí, pede para escolher um valor de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 reais. Então, eu vou escolher o valor mínimo, que é de 10 reais, tá ok? Para poder fazer o teste, tá certo? E agora, está pedindo se é débito ou crédito. Então, eu vou escolher crédito. E vou pagar com o cartão C6 Bank, com a tecnologia Contacless por aproximação. Transação aprovada, tá? E aí, vocês estão vendo aí que ficou, então, o valor de 10 reais no meu cartão. E eu posso enviar para o cliente, no caso, o comprovante ou fazer uma nova recarga, caso eu queira. Agora, eu vou mostrar para vocês uma venda no PagVendas, tá? Que mudou também. Vou colocar um real, cobrar, tá? Aqui está dois reais, que já tinha incluído no caixa, no caso, mais um real. Está vendo aqui, ó? Que é a novidade. Então, eu vou excluir um e vou deixar apenas um real, tá? Eu já tinha na minha cestinha um real colocado. E eu vou colocar débito ou crédito, vou colocar crédito. Eu vou colocar à vista, logicamente. Eu posso aproximar com a tecnologia Contacless ou inserir o cartão. No caso, eu irei inserir o cartão aqui, tá? Para vocês verem. E está pedindo a minha senha. E agora, eu vou digitar a senha e vocês vão acompanhar a operação sendo aprovada, tá ok? Transação aprovada no crédito. E aí, eu posso enviar para o cliente via SMS ou cancelar, tá certo? Está aí, para vocês, no caso, eu não quero enviar comprovante nenhum. Está aqui a venda realizada com sucesso. Eu posso imprimir, enviar ou próxima venda, tá? E sempre no meu caixa vai estar registrando todas as minhas vendas. Então, tem os menus aqui em cima que você pode acompanhar toda a operação, no caso, do PagVendas, tá? E eu posso entrar com o meu login, logicamente, tá? Onde eu vou ver produtos, cadastrados, calculadora, pedidos em aberto, consultar estoque, tá? Caso eu já tenha feito todo o processo do PagVendas, tá certo? Então, está aqui a nossa maquininha, a Moderninha X, a mais avançada do mundo, segundo o PagBank. Agora, deixa eu mostrar para vocês algumas taxas e algumas novidades também da nossa maquininha, a Moderninha X. Onde, aqui no site, a gente encontra as informações completas desta maquininha, tá? A Moderninha X. A bateria, até 10 horas de duração. Câmera integrada, 2 megapixels com alto foco e flash com LED. Conectividade Wi-Fi, 4G e Bluetooth. E tem aí garantia de 5 anos, teclado touchscreen, visor colorido e touchscreen e bivolt. Então, essa é a nossa Moderninha X. Bem, vocês sabem que ela aceita todo tipo de cartão e ticket de refeição também, né? E está em promoção até 31 do 12, 12 parcelas de R$19,90 a nova Moderninha X. Gente, caso vocês queiram comprar a maquininha, o link vai ficar embaixo do vídeo. É só clicar, você será direcionado para a página do PagBank e aproveitar esta promoção em 12x, R$19,90 para adquirir a sua Moderninha X. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Um abraço para o Adriano, Igarassu, Recife, um abração, meu amigo. Cleide Lopes, São Paulo Capital, um grande abraço. Clebson Rodrigues, São Paulo Capital também, um grande abraço. Rodrigo, Penha, Balneário, Camboriú, Santa Catarina, um grande abraço para vocês também. O pessoal de São José, Floripa, um grande abraço para vocês também. O pessoal aí de Joinville, Santa Catarina, um grande abraço, meus amigos. Lages também, Tubarão, Santa Catarina, em peso aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.